Avião, barquinho, navio, nossa que silêncio, imagina se eu filmar toda vez Barquinho, avião, sereia, como que é sereia? Sereia, sereia, não, pé na cabeça não, é sereia Isso, cresce o pescoço da sereia, agora o pé vai lá na cabeça já Não, pé na cabeça, o braço da sereia, isso, e pedrinha Um, fica, dois, e estica, três, afunda mais o plié, afunda esse plié, olha o calcanhar no chão Sete, oito, e fica, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, de novo Um, e um, dois, e cupê, fica, olha o plié, plié, e plié, e cupê, e fica, cadê o plié aqui? Vocês estão na barra, aproveita que está na barra Estica, estica, plié, e estica, plié, e estica, plié, e estica, plié, e desceu na frente, quinta, plié fica, e esticou Plié, mostrou, e esticou, plié, e esticou, afunda mais o plié, Manu, vai, isso, e mantém a postura Fica, olha, vê se o pé está inteiro na ponta, mais o plié aí Cresce os ombros, cresce, cresce, isso, colocou no chão, e esticou, bra, ba Cinco, seis, sete, oito, e meia, ponta, e meia, fecha, e meia, ponta, e meia, fecha, e ponta, ficou, e vai arrastar devagar Plié, e um, e dois, e três, e quatro, e cinco, seis, sete, oito, e um, dois, e arvaja, grã, quatro, e volta, cinco, seis, sete, esquerda, esquerda E abriu, e abriu, e troca, as duas, troca, e abre, troca, e abre, troca, arrasta as duas juntas Esquerda, e meia, ponta, e meia, ponta, e meia, e fecha, quinta, meia, esquerda, sofia, colada, fecha, e ponta, ao lado, e fecha Braba, a primeira, fica Redondo, sofia, olha o braço longe Parararam, pararam, pararam, pararam Pam, pam, pam Simac, vai分享 Mastral, porque a letra, de todas as duas, as duas, as duas, as duas, as duas, as duas, oitooral Quem tem ouro E mostrou. Primeira posição, as duas mãos juntos. Brava, e vai pijar. Espera a música. Parararão, pararão. Mostra, atrás, olha o caminho do pé. E de novo, pisa e mostra o pezinho. Isso! Que coisa linda! Vê se está lá na fila. Olha essa fila de trás. Só que cadê você? Vem mais. Isso! Quero! Quero! E sempre, sempre a beira da água Desde que o momento não consigo mais brincar Quero, na batalha da água Mas o que eu vou, eu vou, eu vou Mas não sou o que vai Tem que ver descendo a luz da pauta Sinto que eu devendo, eu só não mais Mas não te ocorra, eu só vou ser feliz Mas não se deve sair tão longe Se é teu amor, que é teu amor Se eu puder sentir, eu vou te tentar ir Porque é teu amor Se eu não gostei, eu vou ser tão longe Cresce essa primeira posição do pé, hein? Ó, calcanhar junto E sempre, sempre a beira da água Desde que o momento não consigo mais brincar Vento Não se deve estar tão longe Mas não se deve sair tão longe Porque é teu amor, que é teu amor Não tem brilha na perna Um, dois, três, quatro Abre o braço e brava Por fora, tá? Um, dois, três, quatro Abre o braço e brava Por fora, tá? Um, dois, três, quatro Abre o braço e brava Por fora, tá? Um, dois, três, quatro Abre o braço e brava Por fora, tá? Ajoelha até lá embaixo.